O que é isso? O que é isso? Muitas vezes, falar sobre dinheiro costuma ser um assunto chato, um combate, um dilema entre casais, famílias, pessoas que se amam, que partilham sonhos. Esta cena é familiar para ti? Se ainda não me conheces, eu sou a Miranda Linda e estou aqui hoje no Mente Rica para partilhar contigo como conversares sobre dinheiro sem pareceres um inquisidor. Vamos a isso! Falar sobre dinheiro não é falar de dinheiro, afinal o dinheiro é apenas o combustível para os nossos sonhos. Não é colocar quem amamos contra a parede por causa das suas escolhas. Não é questionar onde gastaste, como gastaste, com quem gastaste, porquê gastaste, onde enfiaste o raio do dinheiro. Não! Não é dizer vamos apertar o cinto e ponto final. Conversar sobre dinheiro não é uma reunião de esclarecimentos para prestação de contas. Não é questionar a capacidade do outro fazer escolhas. Questionar escolhas, sejam elas boas ou más, conscientes ou inconscientes, na maior parte das vezes, é questionar a natureza humana. Toda escolha é motivada por uma reflexão inteligente para suprir alguma necessidade naquele momento, uma frustração, uma ansiedade, a falta de realização numa determinada área. Se já marcaste uma reunião para tirar a satisfação a quem amas por causa de uma escolha sobre dinheiro, então comenta aqui com a hashtag conversar é bem melhor. Vou falar-te agora sobre como conduzir esta conversa. Então já fica atenta para comunicares de uma forma não violenta. Falar sobre dinheiro tem de ser algo natural, algo frequente, uma conversa que flui. Não é um evento anual, mas pode ser algo preparado com muito carinho, algo especial. As mulheres sabem do que é que eu estou a falar. Falar sobre dinheiro é falar de sonhos, de onde queremos chegar, o que é que queremos fazer. E segundo o grande educador financeiro e meu mestre, Gustavo Cerbasi, falar sobre dinheiro é questionar se a pessoa está feliz. Sim, é perguntar, estás feliz? E podes estar a dizer, mas o que é que felicidade tem a ver com dinheiro? Falar de felicidade é falar de sonhos, de sentimentos, de vontades, de experiências, coisas que queremos ser, ter, fazer. É questionar se quem está do nosso lado está feliz. Perguntar o que é que falta na tua vida? O que é que tu podes fazer? O que é que tu podes proporcionar para estás mais feliz? Para alcançar as tuas metas? E estas respostas todas nos vão conduzir ao planeamento financeiro. Consequentemente, a conversa vai abordar sobre como gastar melhor, como economizar, como investir para realizarmos os nossos sonhos. O que se propõe é perceber se a vida que vivemos hoje inviabiliza os nossos sonhos. E se há uma grande razão para mudar, algo muito mais interessante para fazer, então alguns ajustes, pequenos sacrifícios, terão de ser feitos no presente, para que em pouco tempo se possa alcançar algo bem melhor, se possa colher uma boa safra. A celebração, a realização de sonhos, é a que alimenta o sacrifício, a privação durante algum tempo. Algo que vale a pena. Então aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Falar sobre dinheiro é visualizar recompensas bem mais interessantes do que o que se vive hoje, mesmo que isso envolve algum sacrifício no presente. É se propor viver uma vida melhor. Falar sobre dinheiro é construir sonhos. Este vídeo foi útil para ti? Então já deixa o teu like, subscreva o canal, ah, e não te esqueças de ativar o sininho para receberes todas as notificações dos nossos vídeos. E ajuda-me a ajudar outras pessoas partilhando este vídeo com quem amas. Obrigada e até já!